Estão programadas interdições das vias municipais paralelas à rodovia Anhanguera, em Jundiaí. Vamos ao vivo até lá então. A repórter Daniela Gonzalez está por lá e tem as informações ao vivo pra gente. O que vai rolar por aí, Dani? Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo. Os motoristas que passam pelas vias municipais paralelas à rodovia Anhanguera, em Jundiaí, precisam ter bastante atenção, principalmente na região do quilômetro 62. Isso por conta de obras de remoção de vigas da passarela, que pesam cerca de 40 toneladas cada. E é sobre essa interdição que vamos falar ao vivo com o coordenador de engenharia, José Alvarelli. José, explica pra gente, por gentileza, o objetivo dessa obra. Bom dia. O objetivo é a gente adequar a passarela à norma de acessibilidade NBR 9050. Então, o objetivo é gerar um maior conforto, maior segurança aí pro nosso pedestre. E o que consiste a obra? Vamos remover aí 13 vigas em duas passarelas aqui, localizadas no KM62. E devido à inclinação que essas vigas hoje se encontram. Então, nós vamos corrigir a inclinação, vamos implantar corrimão, vamos implantar o piso podotátil, né? Tornando aí um maior conforto aí pro nosso pedestre. E as interdições começam hoje às 10 horas da noite, né? E vão até o domingo. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Positivo. Hoje nós começamos às 10 horas da noite, né? Com a interdição aqui no sentido interior, né? Vale ressaltar aí pra quem tá nos ouvindo, né? Que não haverá interdição na rodovia expressa da Anhanguera, e sim nos viários municipais e marginais. Então, a interdição de hoje é no sentido interior. Vai ser um bloqueio parcial, né? Com uma operação aí que vão ter dois guindastes envolvidos aí na remoção dessas vigas e o conjunto transportador. Já no sábado, vai ser similar à de sexta-feira, mas a gente vai estar mudando aí pro viário municipal no sentido agora interior, não capital. E no domingo vai ter uma interdição, um bloqueio total, né? Que é a alça que liga aí o sentido capital à rodovia Dom Gabriel pra Itatiba, né? Como uma rota alternativa, nós vamos ter a própria rodovia Dom Gabriel, né? No sentido Itu, no KM 64700, a gente vai ter essa rota aí alternativa pra que o usuário possa estar retornando. E o pedestre, né? Ele não vai ser prejudicado devido a esse período de obras, né? Nós estamos iniciando a obra aí, né? Já iniciamos os preparativos e essa obra vai até setembro de 2023. E nesse período que a gente vai estar readequando essas vigas que foram retiradas e executando aí novas estruturas, nós construímos aí uma rota alternativa pra esse pedestre, né? Um caminho seguro, né? Com escadas provisórias, né? Com caminho sinalizado pra que o pedestre possa não ter nenhum dano, nenhuma penalização pra ele aí, possa fazer o seu ir e vir. Então, principalmente durante a madrugada, os motoristas precisam ter cuidados redobrados, né? Positivo. Nós vamos estar com a sinalização reforçada nas vias municipais, né? Com a equipe, né? E indicando aí a melhor sinalização, né? Mas os motoristas, eles têm que estar redobrados nesse período aí que a gente vai estar fazendo essa intervenção. E qual o valor do investimento dessa obra? Inclusive, vários empregos foram gerados, né? Positivo. Nós estamos falando aí de duas obras aqui, de adequação de passarela, aqui no KM62, que vai totalizar aí um investimento aí de 6,5 milhões pra concessionária, né? Com uma geração de emprego aí de 118 postos de trabalho, né? Pra essa área, pra essa obra. Entendi. Então, reforçando, existem desvios, né? Principalmente para os pedestres que usam aqui a passarela, né? O positivo. Existem esses desvios, esses caminhos alternativos. A gente vai sinalizá-lo, né? A gente vai ter colaboradores aqui orientando aí o nosso pedestre, né? Pra que ele possa fazer o seu ir e vir. E qual que é o nosso intuito? O intuito maior, né? É a gente deixar a passarela mais acessível, né? Pra que todos os pedestres, eles possam estar utilizando e com o maior conforto. Esse é o intuito aí da nossa concessionária. Muito obrigada, viu, José? Então, reforçando, Barazal, as interdições começam hoje, sexta-feira. Bloqueios temporários durante a madrugada na via municipal, sentido capital. No sábado, interdições parciais lá do norte, sentido interior. E no domingo, durante a madrugada, bloqueio total da alça de acesso da rodovia Dom Gabriel Paulino Couto, a SP300. E segundo o trabalho continua, mas sem interdições, Barazal. Muito bem. Informação, prestação de serviço aqui na nossa TV Sorocaba, SPT. Posso mudar de assunto, Dani? Posso perguntar um negócio pra você ou não? Pode sim, pode seguir com o jornal agora, Barazal. Eu posso lhe cumprimentar, né? Porque você tá bonita hoje, hein? Aliás, você é bonita sempre, né? Mas olha só, toda maquiada. Nós temos as mulheres mais bonitas da televisão brasileira. O jornalismo da TV Sorocaba tem as mulheres mais bonitas. Tem você, tem outras mulheres. Você tá parecendo um pouco a Angelina Jolie com 20 anos. Tá não? Nossa! Tá bom, então? Ô, Paulota, aparece a Angelina Jolie com 20 anos. Ai, tá bom. Olha lá. Tá certo, um abraço. O Dani, ai meu Deus do céu. É brincadeira. Mas tem que ter mulher bonita mesmo, né? Pra fazer televisão. Poxa vida, que legal. E também se não for bonita, não tem problema. O importante é estar fazendo, com certeza.